Quanto à concordância nominal, a frase que atende plenamente à variedade formal da norma padrão da língua portuguesa é... Nós temos a palavra bastante, palavra bastante e muito, tome bastante cuidado, tá? Porque é o seguinte, essas duas palavras podem ser pronomes indefinidos e vão se flexionar de acordo com o substantivo. Então, estarão relacionadas a um substantivo. Bastantes pessoas vieram aqui, isto é, muitas pessoas vieram aqui. Mas essas duas palavras também podem ser advérbios, marcando uma relação de intensidade. E, nesse caso, elas vão se relacionar com quem? Com verbo, com adjetivo ou outro advérbio, tudo bem? E aí tem uma relação de intensificação e, logicamente, não vai se flexionar. Eles não vão se flexionar, tudo bem? Olha só, eles estão bastante felizes, muito felizes. Veja que bastante é um advérbio. Ele é um advérbio de intensidade. Está intensificando a característica felizes, que é um adjetivo, ok? Então, se eu troco bastante por muito, você vai perceber. Eles estão muito felizes. Bastante felizes. Por isso, nós temos advérbio e não se flexiona. Alternativa A está errada. Estava proibida a encomenda. É feminino. Então, estava proibida a encomenda. A encomenda estava proibida. Concordando aí com o seu sujeito feminino. Letra C. Proporcionalmente, temos hoje menas reservas. A banca adora cobrar, colocar essa palavra menas aí, na concordação nominal. Não existe a palavra menas. Só existe a palavra menos. Tudo bem? Então, menos reservas. Então, bastante cuidado com isso. É um pronome indefinido relacionando-se com o substantivo reservas, mas não existe a palavra menas. Essa palavra é menos. Mais, menos, são pronomes indefinidos e invariáveis. E quando se liga, por exemplo, a um adjetivo, advérbio ou a um verbo, nós temos aí um advérbio. Está legal? Um advérbio de intensidade. Então, não varia. Sendo advérbio, sendo pronome indefinido, não varia. Está legal? A próxima. O homem carregava 500 gramas de explosivos na mochila. Interessante aqui, tá? Então, veja. Quando nós temos grama, é a relva. Então, é feminino. Então, neste caso, eu falo que a relva, a grama está linda. É uma linda grama. A grama é linda. Está legal? Mas, quando o grama marca a massa, peso, em relação com o peso, aí, nesse caso, é masculino. Então, são 500 gramas. 500 gramas. Então, neste caso, a alternativa D de dado é a correta. Aqui nós temos a palavra mesmo, que é um pronome demonstrativo de reforço reflexivo. Eu consigo trocar por próprio. Então, as pessoas mesmas, as pessoas próprias, a função aqui é de adjunta de nominal e tem que concordar com o núcleo. Tudo bem? As pessoas mesmas é que devem investir em uma vida mais saudável. As pessoas próprias, as próprias pessoas, é que devem investir em uma vida mais saudável. Por isso, a alternativa D de dado é a correta. E eu já corrigi para você aí em cor azul.